Fala aí pessoal, tudo bem? Então a gente vai dar continuidade aqui ao nosso projeto de website e temos algumas coisas para ajustar, eu estava dando uma olhada aqui vou explicar para vocês qual que é a ideia, então vamos lá aqui nós temos a organização dos nossos elementos, certo? Então aqui o cabeçalho, beleza? E aí esses elementos que vêm aqui, eles são o início aí do nosso hero, certo? Essa sessão principal aqui do site que vai fazer o anúncio do produto ou serviço, tá legal? Só que está meio desorganizado isso, veja, esse item aqui, ele, vamos dizer assim é o faça sua assinatura, cadastre-se e economize 10% aí tem aqui o campo do email, email background, um monte de coisa referente ao email depois por último aqui a nossa imagem de fundo, legal? A gente pode criar agrupamentos aqui, como por exemplo tudo isso daqui é referente ao email, tá legal? Então a gente pode criar, colocar tudo isso daqui dentro de uma camada só de um grupo de camadas, na verdade, que é esse botão aqui, ó criar um novo grupo de camadas, beleza? E aí agora o que a gente faz é passar todos os elementos para cá então, campo de email e email background, tá? Toma cuidado com isso daqui, né? Opa, aqui e aqui, beleza? Tem que criar essa hierarquia aqui de forma correta, olha só ele tem o grupo de camadas, daí vem o email field, que também é um grupo de camadas e ele tem como vizinho aqui, né? Como irmão esse email background então toma cuidado com isso que, dependendo da forma como você organizar aqui pode ser que o elemento fique na frente do outro de uma forma que não deveria Beleza? Agora nós temos aqui o cadastro de economizar 10% Bom, isso daqui também a gente pode jogar para cá olha só, sem problema algum e essa imagem, isso aqui é a imagem de fundo, certo? Vou criar aqui mais um grupo de camadas, vai mesmo que fique uma imagem só? A gente põe assim, background image Beleza? Joga ela para cá, tudo certo Agora sim, então esse grupo de camadas aqui eu vou chamar de email Legal? Agora o que eu tenho aqui, né? Se eu quiser mover todo esse grupo, com ele selecionado veja que eu movo todos os elementos, né? De uma vez só Ok? Então fica bem legal O que eu vou fazer aqui também, ao invés de deixar acima dessa linha guia eu vou colocar abaixo dela para que, vou até puxar uma régua aqui para vocês verem como que puxa a régua Você vem até essa parte aqui, você vai clicar aqui na régua e arrastar, aí vai trazer uma linha branca aqui que é a nossa régua e vou deixar ela nos 600 pixels Cadê? Aqui, ó Errei, tá? Olha ali, ficou Ficou aqui nos 601 Então a gente pega a ferramenta aqui de mover Ferramenta de movimento Pegue uma camada ou guia E aí com esse daqui selecionado você consegue mover a régua Olha só A linha guia, né? Beleza? Então eu deixo ela aqui cravada nos 600 pixels Agora sim Então a nossa barra aqui do e-mail ela começa lá no... Deixa eu ver se tá certo Aqui tá certinho Ela começa aqui nos 550 e vai terminar lá nos 600 pixels Beleza? Deixa eu ver se tá certo isso aqui, tá estranho Não, tá certo sim Aqui, ó Certinho Bom, tá tudo certinho Ok? Então ela vai de 0 até 600 E a nossa barra aqui Ela começa em 550 Olha lá Dei o zoom aqui, ó Ela começa em 550 e vai até 600 Aqui é só caso você queira deixar igualzinho o projeto aqui, tá bom? Mas não precisa se preocupar muito com essas medidas, não Beleza? Nós temos aqui tudo organizado agora E podemos continuar, tá bom? Vamos criar uma nova camada aqui Ó, uma nova camada Chamada shape Eu vou criar uma forma geométrica Pra gente... Pra gente colocar aqui Algo mais ou menos assim Pra poder colocar um logotipo aqui Então essa aqui é a nossa ideia Então eu vou criar aqui uma camada chamada shape, né? Ou forma Forma geométrica aqui E com transparência Beleza? Ó lá Foi E aqui foi até legal Aconteceu isso Por quê? Ela acabou sendo posicionada aqui dentro da camada de e-mail Por quê? Eu tava com o e-mail selecionado Então ele jogou ela aqui E eu não quero isso Vou jogar ela pra fora, ó Vou jogar ela fora, né? Olha lá Então fica desse jeito, ó E-mail Shape E depois background image Tá? Que é essa imagem do nosso hambúrguer Aqui a imagem principal Tá bom? Claro É só você ficar trocando essas ordens aqui, olha Que já fica mais fácil de você De você ver o que tá acontecendo, né? À medida que você muda a ordem Você vai ver que um elemento tá atrás do outro Vai ficar estranho Aí você vai arrumando Beleza Então temos o nosso shape Eu vou fazer o seguinte Clicar nessa ferramenta de seleção retangular Tá? Eu posso até colocar uma régua aqui também Ó Uma linha Aqui no início do nosso Do nosso Ah, aqui na verdade eu também consigo selecionar, né? Ó Deixa eu até desfazer Consigo adicionar uma régua aqui? Consigo Olha lá Coloquei uma régua aqui no zero Só pra É Ficar mais fácil aqui, né? Então À medida que você Vai fazendo isso daqui Você vai ver que ele faz o imã Ele fica meio magnetizado aqui Fica querendo ajustar, né? E se eu segurar a tecla Shift Olha o que vai acontecer Ó Ele vai fazer um quadrado Tá bom? Então Se eu soltei, né? Quando eu seguro a tecla Shift Olha o que acontece Ele vai manter a proporção Então eu consigo fazer aqui, ó Um quadrado Tá? E olha que interessante ali O tamanho Lá na esquerda ali, ó Tem tamanho 600 por 600 Então eu tenho garantia aqui Né? Aqui eu tenho um quadrado Olha lá 600 por 600 Certinho Vou dar Enter Pronto Fiz aqui a nossa seleção E agora Dentro dessa área que eu selecionei Eu vou preencher ela com uma cor Então eu vou clicar aqui na ferramenta de preenchimento Pegar a seleção de cores Na verdade, antes, ó Seleciono aqui esse tom de cinza Volto aqui pro preenchimento E clico aqui Opa Desculpa Ctrl Z Olha a opacidade Tava em 24% Vou jogar a opacidade 100 Pra que não tenha o efeito de transparência Ó Ctrl Z Vou deixar menos opacidade pra vocês verem Não é isso daqui que eu quero Poderia até, né? Mas vou deixar aqui, ó 100% por exemplo Tá bom? Eu poderia seguir, na verdade A transparência que eu usei Aqui, ó Nessa Na nossa barra de navegação, né? Claro que eu não vou lembrar quanto que eu usei Deixa eu ver se tem aqui Menu Background Foi 90 90,5 Bom, dá pra fazer isso, né? 90,5 Preencheu Aí, já era Beleza? Então aqui Agora eu tenho o nosso Nossa forma geométrica Tá preenchida O que eu posso fazer ainda É rotacionar Então aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 Na sexta Ferramenta Se você clicar com o direito Você vai ter a opção de rotacionar Clica nela Clica aqui, ó Com o shape selecionado Sempre fica de olho aqui na Na camada que tá selecionada Porque é aqui que você vai se confundir Tá bom? Dependendo da camada que você tá selecionado Vai Você vai rotacionar outra coisa que não tem nada a ver Né? Então Shape Clica aqui, ó E agora ele vai permitir que eu rotacione Inclusive eu vou apertar o ESC pra refazer, ó Clica aqui E aí começa a rotacionar Só que Aqui Se eu simplesmente segurar o SHIFT Olha lá Aí ele mantém, né A proporção aqui, ó Eu consigo deixar exatamente 45 graus Tá vendo? É isso aqui que eu quero Eu quero 45 graus Poderia simplesmente digitar aqui também Né? Não tem problema Aí Rotacionar Foi Só que olha só o que aconteceu agora Quando eu fiz a rotação Olha que coisa estranha aqui, né Ele manteve o shape Só que Essa alteração que eu fiz Ele deixou numa seleção flutuante Então agora eu tenho duas camadas Eu tinha essa E agora eu tenho essa aqui também Tá? Pra que ela volte pra cá Pra que ela faça isso aqui, né Que ela jogue esses pixels aí Pra Pra nossa camada shape Eu vou precisar É Clicar em qualquer ferramenta aqui E Vamos dizer assim Finalizar, né Mas antes disso O que eu vou fazer? Vou pegar aqui a ferramenta de De movimento Né? E vou arrastar ela pra cá Ó Vou arrastar pra cá Pra Tá vendo? Pra ter esse efeito aqui, ó Como se ela tivesse É Vindo daqui Ó Alguma coisa assim Beleza? Então Posso deixar mais ou menos aqui Uma Uma ideia também Seria puxar uma régua Exatamente aqui, ó No 300 Pra ele ficar Centralizado, né Porque eu sei que ele vai de 0 até 600 Qual que é a metade disso? Metade disso é 300 Então esse bico Ele tem que estar aqui, ó Legal? Ó lá Exatamente, né Metade pra lá Metade pra cá Aí eu sei que ele tá Perfeitamente Centralizado Beleza? Então é pra isso que você vai usando Essas réguas Pra te ajudar A Calcular as proporções Aí Ok Finalizei Deixei desse jeito Gostei O que eu vou fazer? Clicar aqui, ó Na ferramenta de seleção E Agora quando eu clicar em qualquer lugar Olha só o que vai acontecer aqui Ó Ele vai É Salvar, né Essas Essas modificações Na nossa camada shape Aí agora finalizou Beleza? Agora eu tenho a nossa camada shape aqui prontinha É Tudo certo Legal? Vamos fazer o seguinte A ideia é que agora a gente adicionar um logotipo Podem usar aqueles sites que eu compartilhei com vocês, né Escolher Um logo Que vocês acharem legal Mas eu tenho um aqui Do projeto Tem um exemplo aqui Vou puxar ele Pra cá Aí Então nosso logotipo Vou deixar ele Acima Olha que coisa, né Como ele estava abaixo Aqui ele está herdando a transparência Aplicando as Os modos aqui de mesclagem Então eu subo aqui o logo acima Do shape Certo? Coloco o logo acima do shape E agora eu consigo Pegando a camada atual Mover ele pra cá, ó Certinho Certinho aqui Você vai ver que ele vai até querer centralizar Novamente, né Vamos lá Ó Veja que ele Ele gruda Então ele pega exatamente Centralizado aqui Beleza? Opa Certinho É Poderia até jogar um pouco mais pra cá, né Vamos lá Mover a camada atual Eu vou puxar o shape um pouco para cá Se eu quiser segurar o control Ele não deixa eu perder muito o posicionamento correto Clica no logo Olha lá Aí aqui Ficou melhor, né Beleza Vocês vão testando aí, né Veja como é que fica mais legal ainda de vocês Não precisa fazer igualzinho não Opa Um pouquinho para cá Tá bom Terminamos Agora aqui Qual que é a próxima ideia Colocar um botão Colocar um botão mais ou menos assim Deixa eu colocar aqui só de Para vocês entenderem a ideia É o Order 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 now Por exemplo, né Fazer o pedido Beleza? Colocar um botão aqui Com essa ideia Então, o que que eu vou fazer? Criar uma camada de Uma camada? Não, né Claro, o texto Ele é um tipo de camada Especial aqui, né Digamos, né Um dos Dos quatro tipos de camada que a gente tem Vamos lá Order now Perdi agora Por que que eu não estou conseguindo ver O que está escrito? Por conta de onde ele foi posicionado Então ele está abaixo da imagem de fundo Se eu quero que ele apareça Eu tenho que jogar ele Acima aqui Da nossa imagem de fundo Agora sim Apareceu o nosso texto E como eu disse Ele é um tipo de camada diferente Veja que ele tem até uma indicação visual disso A gente tem o tipo Grupo de camada A gente tem a camada bitmap Aqui a camada texto Então ele tem um diferencial ali Eu posso manter Aqui tem várias formas Do que você pode fazer Você poderia trocar aqui a cor Para Por exemplo Esse Aqui para o branco, né Na verdade Ó Fazer algo assim Só que eu vou deixar Essa Essa cor Porque eu vou colocar um fundo Ali sobre o botão Só para dar uma ideia De como você poderia fazer um botão Aqui pelo Gimp Tá bom Beleza Vou movimentar ele um pouquinho para cá Centralizar Centralizado, né Tá vendo que ele gruda Testa aí que você vai ver Ó Por que que ele gruda? Por causa desse Deixa eu ver se eu consigo mostrar Aqui, ó Finalzinho aqui Ele tem um indicativo ali Do Onde que é o Central O centro ali, né Beleza Deixa ele aqui Ok E agora a gente precisa de uma camada Para guardar, né Para guardar as cores Para guardar esse plano de fundo do botão E a borda do botão Então eu vou criar aqui uma camada Aqui, ó Criar uma nova camada E vou chamar de Order Now Button Então botão do Realizar pedido Tá bom Ok Order Now Button Vou deixar o texto Em cima, né Então o texto Na frente Do botão Certo Texto Na frente Aí Do botão O que que eu posso fazer agora? Usando a ferramenta de seleção Retangular Eu vou criar aqui Olha só Como se fosse a área Aí desse Desse nosso botão Tá legal? Ó Posso Definir aqui mais ou menos Acho que assim, tá bom? Legal E vou dar aqui um Enter Para ele Finalizar, né Um Enter aqui Para ele finalizar Vamos lá para a Ferramenta de preenchimento E aqui eu vou fazer o seguinte Vou jogar Opacidade 100% Colocar aqui uma cor branca Olha só Então Beleza Ele pintou Essa área Tá tudo certo Só que eu poderia Trabalhar um pouco De transparência Aqui, né Posso colocar aqui Na ferramenta de opacidade Um certo grau De transparência Certo nível de transparência Aqui Um pouco mais legal, né Beleza? Deixar algo mais ou menos assim E agora Sem tirar Essa seleção Veja que eu estou Com uma seleção ativa Tem uma seleção aqui Então sem remover Essa seleção Eu vou clicar aqui Em editar E contornar seleção Então a gente tem Uma ferramenta Que vai fazer Aquela ideia de borda Então escolher A borda aqui Para a nossa Seleção Claro Para isso Eu preciso de uma cor Então eu vou trocar A cor de frente Para aquele Cinza Ok Para ele escolher Essa cor aqui Da nossa borda E aqui a largura Da linha Então deixa eu por aqui Uma largura De 10 pixels Vamos ver o que vai acontecer Olha lá Fica bem Uma linha bem grossa Posso escolher Uma largura Um pouco menor Editar Contornar seleção Uma largura De 5 pixels Fica mais Descrate Beleza Agora eu tenho aqui O nosso texto E o nosso O nosso botão A ideia dele Pelo menos Uma cor de fundo E uma borda E eu poderia Simplesmente mover ele Aqui um pouco Caso eu queira Organizar melhor Fechou Acho que aqui Está interessante Ficou legal Desse jeito Eu vou fazer o seguinte Vou criar uma camada Aqui para o nosso botão Grupo Então o grupo de camadas Aqui É o Order now button Aqui Joga tudo lá Para dentro dele Joga aqui o texto E joga aqui O plano de fundo Cuidado com a ordem Cuidado com a ordem Olha só Se você trocar a ordem Você vai começar A ter problemas Então Sempre ligado nisso Lembra que A primeira camada É a que está À frente E à medida que você vai Indo aqui para baixo Você vai tendo camadas Ao fundo Se eu simplesmente Pegasse aqui Fundo Jogasse aqui Da frente Eu não vejo nada Então é isso Que você sempre Tem que se lembrar Quando você começar A ter problemas Com as camadas E eles vão acontecer Inevitavelmente Ok Talvez Fica um pouco grande Talvez daria para Reduzir um pouco O tamanho da fonte Mas não vou Mexer nisso agora não Tá bom Então façam aí no de vocês E terminamos então O nosso Hero Tá pronto aqui Acho que aqui tá legal Colocamos bastante elementos Para treinar Agora eu vou finalizar Tudo isso Ou seja Vamos lá Tudo isso daqui Faz parte do nosso Hero Então faz sentido Que eu crie aí Um grupo de camadas Contendo todos esses elementos aí Ok Vamos lá Então novo grupo de camadas Ele vem com o nome Grupo de camadas Renomeio aqui para Hero Clicando duas vezes Posso jogar ele aqui No começo E agora eu só vou arrastando Os elementos para ele Olha lá Arrasto o e-mail Arrasto o logo Arrasto o order no button Arrasto o shape Só que aqui eu vou ter problema Se eu arrastar o shape Porque ele vai cair dentro Desse grupo aqui do botão Então eu posso arrastar ele aqui Para cima E movo para cá Entendeu o truque E aí fechou Toma cuidado Na hora que você for ordenar Tenho certeza que vai dar problema E vai dar dor de cabeça Então faça com muita atenção E está pronto Olha lá Tenho todos os elementos do Hero Aqui Num grupo de camadas Tenho todos os elementos aqui Do nosso header Em outro grupo de camadas Perfeito pessoal Então com isso A gente termina aqui O nosso Hero Antes de eu encerrar aqui O vídeo Vou fazer o seguinte Agora a gente pode Está vendo que quando eu passo O mouse aqui sobre a régua Ele não fica A cor vermelha Eu posso clicar aqui Pegue uma camada Ou guia E agora sim A linha fica de cor vermelha Aí eu posso puxar E arrastar aqui para cima Para remover Essa linha guia Está bom? É sempre interessante Você colocar Algumas linhas Como por exemplo Você poderia colocar Uma linha aqui Exatamente onde é o centro Outra linha aqui Onde é o final Vai te ajudar Naquela ideia Do magnetismo De ele querer Grudar os elementos Aqui Em relação a essas linhas Que você coloca Está bom? Então é muito útil Você trabalhar Usando elas E sempre que você quiser Você simplesmente Vem aqui e remove Beleza gente? Então por esse vídeo é isso Até mais